Salve, salve, manos e minas. Sou o DJ Nato PK e eu vou mostrar aqui cinco discos da minha discoteca básica pra vocês, certo? Primeiro disco é esse aqui, Armagedon. Esse aqui foi o primeiro projeto fonográfico do selo Paul Didaindo, que é um selo qual eu faço parte, né? E é um registro importante pra gente, né? Porque ele conta com a produção do Ed Rock, do Racionaix, né? E da produção do DJ Paul, do RPW. A gente tem o maior carinho por esse projeto aqui. Esse aqui é um vinil lançado em 2001, se eu não me engano, que se chama Guerra Santa. Foi uma parceria entre Polemicals, que era o grupo que eu tinha, né? Armagedon e o pessoal de Carapicuíba da organização chiita. E esse vinil é especial pra mim porque aqui tá registrado o meu primeiro instrumental. A minha primeira produção registrada em vinil tá nesse disco aqui, que é a faixa do meu grupo, a Sem Fama e Sem Glória. É o segundo projeto fonográfico do selo Paul Didaindo. Isso em parceria com a Chiita Produções. Amor pela cidade, trabalho, seriedade, frase mentirosa que está fora da realidade. O meu terceiro vinil é esse aqui. A música Classic, né? Que tem a original produzida pelo Rick Rubin e vem o remix do DJ Premier. Esse vinil é especial pra mim porque eu ganhei esse vinil das mãos do DJ Premier. Quando ele veio aqui pro Brasil em 2007, teve um workshop e ele representa um dia que foi especial pra mim. Tá autografado pelo Rick Rubin e faz parte aí da minha escotada. Esse aqui também é do grande mestre Chuck D. É um single do álbum solo dele. Do primeiro álbum solo dele, acho que lançado em 96, eu acho. Da música No. Esse disco eu comprei ele na época que eu tinha o meu grupo de rap. Pra usar no show, né? Ele tá até marcado, né? Tem até a marcação da época aqui, da faixa que eu usava aqui. Esse vinil pra mim simboliza o dia que eu conheci o Chuck D. E aí o Chuck D autografou esse disco, ele viu o single, ele agradeceu e tudo. Então, é um dia muito especial que eu pude conhecer um dos grandes ícones aí do hip-hop, do rap mundial aí. Que é o Chuck D. E o último disco da minha discoteca básica que eu separei pra vocês é esse aqui. A LG na Batida Vol. 3. Equilíbrio. E esse disco pra mim é especial porque... Foi uma das minhas referências pra produzir o meu primeiro disco, a minha primeira mixtape. Após dar Induído Vol. 1. Esse disco serviu de base como a parte da concepção, convidar os MCs, a parte de... Toda a concepção do disco. Eu tive como uma grande referência esse disco do K.L.J. Pra lançar o meu disco em 2007. Então, é um xodó que não sai aqui da minha discoteca básica, certo? Obrigado, Manos e Minas, pela visita aqui em casa, pra eu estar mostrando um pouco aqui. Bem pouco, né? Do meu acervo, né? Porque cinco discos é até difícil de você escolher cinco discos pra mostrar. Obrigado e até uma próxima. Valeu!